Grupo Chodó, o Chodó de Queimadas A estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim A única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor E me beijou, depois voou Pra longe de paz Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi a dor do sorrido Esse é o Grupo Chodó Falando de amor Essa é uma bela história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caíram pro chão A estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim A única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor E me beijou, depois voou A longe de mais A longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi a dor do sorrido Eu dormi a dor do sorrido Mas é que eu separei recentemente Que paixão eu toquei Será que o Senhor me vê? Os vizinhos estão reclamando Do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no alto O som do carro no talo Onde a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Esse é o Grupo Xodó É de Queimadas Paraíba Eu pule e seco Eu separei recentemente Que paixão eu toquei Será que o Senhor me vê? Os vizinhos estão reclamando Do volume do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no alto O som do carro no talo Onde a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Me afogando no alto O som do carro no talo Onde a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Que eu era tudo pra você Levou suas coisas lá pra casa Quando vi já não era dono de nada Nem do meu coração Não se voltou com o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra me mandar a intimação E me deixou E me deixou na pindaíba Só bebendo pinga Ouvindo os motões Que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz ainda Não se voltou com o tamanho do estrago E me deixou na pindaíba Quando vi já não se voltou com o tamanho do estrago Só esperou Só esperou vir a união estável Pra me mandar a intimação E me deixou E me deixou na pindaíba Só bebendo pinga Ouvindo os motões Que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz ainda Amo essa bandida E me deixou na pindaíba Só bebendo pinga Ouvindo os motões Que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz ainda Amo essa bandida E me deixou na pindaíba Esse é o cruxador Na mesa da amargura Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza, mulher Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido Amor bandido Que ele te fez Final da história Você sem rumo Mais uma vez Ficou no rio Busca o mar Você vem me procurar E encontre em meu peito Esse amor Que ele não quis te dar Então me olha no meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fiz Eu sem juízo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente Que caiu no céu Faço de tudo Faço de tudo Pra te agradar Novo em meus braços Te faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez Você vai Leva um pedaço De mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Bebo a cabeça E queime seu corpo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo Do seu presente Que caiu no céu Faço de tudo Pra te agradar Dorme em meus braços Te faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez Você vai Leva um pedaço De mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez Você vai Leva um pedaço De mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Música Respira fundo, eu tenho muito pra dizer Talvez você não consiga entender, mas e o melhor de mim? Nunca pensei que o que seria assim tão perto Mas pra gente seguir sincero, já te esperei demais Eu tentei ser nessa vida alguém raro Mas o certo pra você também errar Eu fiz tudo o que você pediu pra fazer E sei, acabei de assustar Todo dia um novo plano E você só queria um tempo, um instante, um momento de prazer Então me diz o que é amor pra você Se até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Me diz o que é amor pra você Quantos corações você vai ter que brincar Quantos dias você vai desperdiçar Com seu amor aqui na minha frente Me diz o que é amor pra você Eu tentei ser nessa vida alguém raro Mas o certo pra você também errar Eu fiz tudo o que você pediu pra fazer E sei, acabei de assustar Todo dia um novo plano E você só queria um tempo, um instante, um momento de prazer Então me diz o que é amor pra você Então me diz o que é amor pra você Só até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Me diz o que é amor pra você Quantos corações você vai ter que brincar Quantos adiamos você vai desperdiçar Com seu amor aqui na minha frente Me diz o que é amor pra você Me diz o que é amor pra você Me diz o que é amor pra você Isso é chodão, meu povo Eu só queria entender seus pensamentos E o que realmente está rolando E o que te faz fugir de mim Te juro que eu queria ler seus olhos Mas percebo que desfaz E não consegue me encarar Vem daqui um pouco, sem depressa Conte em toda hora essa Fale o que tem pra falar Não é que eu tô querendo do meu jeito Eu me ajeito no seu jeito Basta a gente conversar Você diz que não E eu acho que sim Você não se entrega Teu medo de seca e te pega E te joga pra longe de mim Eu acho que sim Você diz que não Resolve esse impasse e assuma pra gente Essa louca paixão Que abraça e me beija Eu tomo conta de você Esse é o Grupo Xodó Na mesa da barbura Senta aqui um pouco, sem depressa Conte em toda hora essa Fale o que tem pra falar Não é que eu tô querendo do meu jeito Eu me ajeito do meu jeito Eu me ajeito no seu 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 jeito Esse é o Grupo Xodó Tentei me proibir De pensar em você Mas como desistir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era De te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada, solidão Parece que está vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu vim Se te odiar Mas se quero ver Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era Eu te amar Ah, meu amor Que raiva que raiva que me dá Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar E me machucar Só pra recordar Só pra recordar E me machucar 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 Sinta meu bolso, se aquece em meu corpo Receba o título de minha mulher Não há possível, quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente Eu sei de muito que se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito que se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Esse é o Grupo Xodó Sou um amor passageiro Que está passando por sua vida Sou uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser me ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Esse é o Grupo Xodó Esse é o Grupo Xodó É de queimadas para aí Vou Vou Vivendo assim Estou aprendendo assim Sem ter você Não Posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Junto a você Se você quiser me ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora Se você quiser me beijar agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ama, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Esse é o Grupo Xodó Esse é o Grupo Xodó Na mesa da sofrência E essa é pra galera tomar uma Cena ligada outra vez Diga que eu não me sou Mente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Isso é Shodó, meu amor Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado Tá tudo acabado Os nossos sonhos passaram E aquela história de amor Ficou no passado Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Essa música vai buscar chaceiro de plantão É grupo de chavá na mesa na sofrência Música Deixe-me renascer, viver e crescer e morrer em paz A nossa estrada era tão larga, já não existe mais Você era a vida, a esposa e amiga, a minha namorada Você era na cama, minha plenidão, antes daquela casa Que você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu E você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu Dizia-me renascer, que você não me amava e tinha que partir Embora com o outro, e eu morrendo aos poucos, para você não ir Perdi, perdi toda calma, procurei em minha alma, algo para me esquecer Fiquei na loucura, também noites escuro, procurando por você Faz oito de láBio Faz oito de láBio Não tens meu perdão, mas o meu coração pede pra você ficar. Não vou resistir, não quero insistir, mas tenho que esquecer. Esqueça meu drama, volte a nossa cama e venha me aquecer. E não vá mais embora, se você for alguém chora, e esse alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for alguém chora, e esse alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for alguém chora, e esse alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for alguém chora, e esse alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for alguém chora, e esse alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for alguém chora, e esse alguém sou eu. Só pra recordar, esse é o Grupo Xodó. E não vá mais embora, se você for alguém chora, e esse alguém sou eu. Eu prefiro sonhar com os rios, e lavar minha alma. E não vá mais embora, se você for alguém chora, e esse alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for alguém chora, e esse alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for alguém chora, e esse alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for alguém chora, e esse alguém sou eu. Quando vá mais embora, até hoje, e esse alguém sou eu. Desde a semana janta, e esse alguém sou eu. Eu prefiro sonhar com os rios, e lavar minha alma. E não vá mais voix baixa, e esse alguém sou eu. Da beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Tô levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz no seu caminho Na despedida fez-se um dia lindo E sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar Esse é o Grupo Xodó Na Mesa da Amargura Não fale no nome dela Perto de mim Não fale porque senão Eu bebo de novo Tomei um ébrio pelo falso amor Que me arrasta por mim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversa do povo Somente eu sei a dor e a mágoa que eu estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém me aparece a chorar por mim Se aqueles que me comem não tivessem agora O amor de sua vida Nos traços de outro Eu seria um ébrio pelo mundo apagado Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu Estaria assim como eu Quase louco Não fale no nome dela Não fale no nome dela É por de mim Que me arrasta por mim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversa do povo Somente eu sei a dor e a mágoa que eu estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém me aparece a chorar por mim Se aqueles que me comem não tivessem agora O amor de sua vida Nos traços de outro Eu seria um ébrio ao mais pelo mundo apagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu Quase louco Esse é o Grupo Xodó É você quem quis assim E via zombar de mim Eu sei Já notei no seu olhar Quis fazer você feliz Mas sem isso você quis Eu sei Tenho que ir embora Você pensou Você pensou Eu não fosse me deixar Mas se enganou Eu não devo mais chegar Vou viver sem ninguém Eu pensei Não pensei Eu pensei que tanto amor Mas prefiro a solidão Mas prefiro a solidão Você pensou Você pensou Você pensou Eu não fosse me deixar Mas se enganou Eu não se enganou Eu não devo mais ficar Só você não se enganou Só você não vê Por causa de você E eu não se enganou Eu não se enganou Eu não sou ninguém sem você Eu não se enganou Finge que não sabe Eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vê Luzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer E a felicidade pra mim Que nunca perdi você Que nunca perdi você Peço por uma estrela Pra te convencer em mim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me perdeceu E o culpado fui eu Na separação E hoje choro de ciúmes Ciúmes até do perfume Ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Paga mais uma garrafa E hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem em meu lugar Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação E hoje estouro de ciúmes Ciúmes até do perfume Ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa E hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem em meu lugar Eu sempre avisei que o coração vazio A dor fica no vento Sentimento frio Esquece coração Do amor de brincadeira Só temos a saudade Como companheira Fosse a se brincar Fosse a se brincar Meus olhos Meus olhos Aqueles olhos Me perdi Naquele olhar Agora estou vendido No amor Esse amor inconstante Demais Amando e desamado Ou paixão Errante Esquece coração Que ela é passageira Eu quis Eu quis e você quis E ela não quis mais Amando e desamado Ou paixão Esquece coração Esquece coração Esquece coração Que ela é passageira Eu quis e você quis E ela não quis mais Vamos recordar Vamos recordando amor Esse é o Grupo Xodó É de queimadas paraíba Agora estou perdido Agora estou perdido No amor Esse amor inconstante Demais Amando e desamado Ou paixão Errante Esquece coração Que ela é passageira Eu quis e você quis E ela não quis mais Amando e desamado Ou paixão Errante Esquece coração Que ela é passageira Eu quis e você quis E ela não quis mais Eu quis e você O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé num imbuzeiro onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé num imbuzeiro onde canta a passarada